Oi amigos, estou de volta com mais vídeo pro canal E o vídeo hoje é muito, muito, muito legal Porque amanhã é aniversário do meu irmão E aí, chamei ele pra almoçar aqui em casa Hoje, na segunda-feira Na segunda-feira, na terça Pra gente passar os dias juntos Porque depois eu viajo de trabalho E aí eu não vou conseguir ver ele Depois eu só volto semana que vem Então, pra gente já comemorar o aniversário dele 40 anos e entregar o presente dele Que eu acredito que ele vai gostar muito Comprei um carro, uma caminhonete Sabe a Rampage? Enfim, depois o Negão coloca aí pra vocês verem O carro Porque ele vai bastante pra fazenda Então, acredito que seja um carro que vai atender ele A família dele, que ele vai gostar bastante Tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês tiverem gostado, deixa muito like Se inscreve no canal, deixa arrumar 2 milhões Então vai se inscreve, compartilha com todo mundo Ativa o sininho e sai vídeo todos Se ativar no Instagram e comenta e se inscreve no canal Este ano de 2014, tá bom? Um beijo, fiquem aí pro vídeo Asfora é meu presente do Zé, das Maris e do Zé Eu acho assim, ó Eu, do jeito que a minha irmã é Eu matei uma charada do jeito que ela é Não sei se é, eu posso estar errado Não fala então É, mas assim, beleza Mas vamos ver se é, né Mas eu tô acando que eu já descobri O que que é? Mais ou menos, não posso falar, ó Pode falar Pode falar Ele acha Tá no escritório o seu presente Tá no escritório Tá Não, então não é Mas você tá cortando a cabeça Ah é, é mesmo Exato Tá no escritório o seu presente, tá? O meu presente tá no escritório Não é, véi? Pega lá, Virgilinha Ô, Melody Isso aqui também é pra você levar lá pra casa, tá? Cadê o menino? Esse aqui é a televisão que você ganhou lá no Portioli, né? É, ganhei e tô dando pra você Você coloca lá na sua cozinha gourmet Tô filmando direito Gente, deixa eu filmar Mas tem que colocar aqui em cima Peraí Porque filmar assim é meio difícil, né? Cadê as marinhas? Vai lá, foi dormir, né? Vocês demoraram? Ai, 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 que mistério Ai, que lindo Ó Vamos abrir, né? Uhum Olha Rapaz, que chique Gostou, Willian? Uai Ok, é bastante mistério Que massa Quer ver? Tem outra caixa aqui Eu sabia Nossa, Willian Arrasou Nossa senhora Que isso, hein? Obrigado Gente, eu tinha percebido isso aí Quando ela falou Segunda-feira vai ter um almoço lá em casa Aí você pega a Dodi-Ram Deixa ela lá em casa no sábado Aí eu já, como eu já conheço a peça Fiz uma conexão Você falou assim pra mim Ah, vou pegar e deixar lá Falei, pode deixar lá Que eu vou levar pra uma garantida Mas sabe o que acontece? No dia o Nili chegou pra mim e falou assim Ô, Nili, deixa eu te falar Qual que é o seu CPF? Aí eu, por quê? Não, porque sua irmã quer te dar um presente Ah, mas aí foi burra Aí logo depois eu fiquei sabendo que ela comprou uma Dodi-Ram E eu falei Não, não tem como errar, né? Nossa senhora Tá motorizado, hein, gato? Nossa O Nili foi burra demais, velho Não, velho Eu te falei com você, gato Olha que lindo Você viu lá embaixo? Agora vamos lá ver ela, né? Vamos lá ver ela Vamos lá ver Velho, eu tô te falando, velho Eu acertei ou não acertei? Wilhinha, não é todo dia que ganha não, hein, gato Você vai pra fazenda Agora sim, agora você vai pra fazendeiro Eu conectei, eu conectei as coisas Pegar meu CPF, presente, que você tem o CPF, deve sentar Não tem outra Ê, trem Ê, trem Nossa senhora, zerado, tá até com plástico dentro É, o cheiro de novo Cadê a loira? Ó Nossa senhora Liga ele aí pra gente ver Esquece, bebê Meu filho do céu Olha que coisa mais linda Ah, agora a gente vai pra fazenda com outro estilo É pra lá, Melody É pra lá, Melody Eita Tá doido? Não tem como não gostar, não É impossível não gostar É bonito, ó Tem um grande chapéu aqui, agora, Aline Ele tem um chapéuzão aqui, ó Partiu, moça Será? Agora volta, agora volta Nossa senhora Caramba, deu um minuto Olha É, esse negócio vai vir pro voo, hein, Fala Entra aí, Sônia, vai dar uma volta Dá uma volta lá, William Olha que linda, gente Vermelha Vai lá Eu não acreditei, mas eu potei pressa Olha que linda Fecha Fecha a porta aqui Fecha a porta aqui pra fechar Aê Ó Foi embora, William Por cá, né, esperando pra almoçar Nossa, eu fico com fome, viu Meu irmão demorou, bicho Fome, fome Mas é isso, depois eu mostro pra vocês Ah, já deu pra mostrar, né, o cara Escolhi vermelho Tinha uma outra azul também Mas eu gostei do vermelho Uma coisa mais do vermelho Meu pai é doido com cor assim também Seu pai tem uma na vermelha Só que não é esse vermelho vivão dele Não, não é É metalizado O meu é fosco, né Mas é linda É isso aí, William É trem Meu Deus do céu Gente, vou falar pra vocês uma coisa Nunca, nunca Passou na minha cabeça Que eu ia ganhar um presente desse, cara Assim, surreal A Virgínia não tem como você ter uma capacidade De surpreender as pessoas Você pensa numa coisa Ela vai aqui em cima Ou então ela vai aqui em cima É uma coisa surreal, velho Jamais Então assim, eu tô numa felicidade Que não tem nem como explicar Não tem palavras É a Virgínia mesmo Só a Virgínia pra fazer coisas desse tipo Eu tô muito grato por tudo Eu te falo pra você, minha irmã É muito foda Muito foda É por isso que Deus abençoa ela muito E ela consegue multiplicar vezes dez Tanto na carreira Como em todas as situações A família linda, maravilhosa E Deus só prosperando Prosperando, prosperando, prosperando E que venha vezes cem Porque ela merece Não é à toa Você compra, não foi? Hã? Você que começou a envolver no carro É, eu tava meio que envolvido, né? Tipo assim Você acha que ia pra Mangaratiba? Eu pensei que ia pra Mangaratiba esse carro Aí de repente, num sábado Quando eu fui levar os documentos pra ela lá no aeroporto É, no hangar Aí ela falou assim Ô William, faz o seguinte Pega o carro E manda, pega o carro e leva lá pra casa Tá? Tira o da minha mãe pra fora Deixa no sol e coloca ele lá coberto Aí eu já comecei a pensar assim Hum... Ela falou que vai ter um almoço na casa dela na segunda Ela pediu pra mim colocar caminhonete no sábado Tem alguma coisa É porque eu sei como é que a minha irmã Ela gosta de fazer a surpresa, entendeu? Aí quando eu fiquei sabendo Lá no escritório Que alguém falou William, olha, a gente precisa do seu CPF Porque é um presente que a sua irmã quer dar Aí eu falei Não, tem coisa aí Tem coisa escondida aí Você pensou que era um... Eu pensei que era... Não, eu falei assim Véio, não é possível Porque eu não acreditei Será que ela vai me dar uma caminhonete? Mas eu já tinha noção Do jeito que é... Eu peguei ela Nessa... Vamos dizer assim Como é que fala? É... Trollagem Você não tinha certeza, né? Você não tinha certeza É, eu não tinha 100% de certeza Mas eu já tinha uma ideia Não, a Virginia deve estar fazendo isso Certo, certo, certo Não, aí eu já estava sabendo Desde aquele dia que você estava conversando com o Niki Não, gente Foi igual o iPhone Quando ela me deu o iPhone Eu estava lá nos Estados Unidos Ela falou assim William, eu preciso que você compre um iPhone pra mim Aí eu falei Beleza, qual cor que você quer? Aí ela foi e falou pra mim assim Ah, pega a cor que você gosta Aí eu falei assim Que eu gosto? A Virginia tem um... É tipo assim Ela é muito... Negócio de cor, detalhes, tudo Ela tem que ter o do jeito que ela gosta Do jeitinho que ela gosta Eu achei muito estranho Dela ter falado Pega o que você gosta Então ali eu já meio que sabia Entendeu? Tem alguma coisa por detrás Porque se fosse pra ela Eu tenho certeza Que ela ia pedir da cor que ela gosta Do jeito que ela gosta Enfim Foi também Eu descobri também Então é isso Só não tinha certeza Mas é isso aí Família feliz Muito feliz, gente Gabrielzinho agora de carro Não, ela é só cliente sempre Ela não tem como não Você pensa que vai aqui Ela vai lá em cima Ela vai botar o chapéuzinho A botinha dele Vai de dó de rama Pra fazenda Pra ver os bois dele Exatamente Eita Muito feliz, gente Muito feliz A minha irmã é foda Foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A minha irmã amou o presente Ele tá super feliz Não só ele Como eu também Como o Zé Como a Melody A Sônia Minha mãe Tá todo mundo muito feliz Então No fim das contas É pra isso Que vale o ato De presentear Isso que conta Quando você apresenta A pessoa É a felicidade dela Em receber E a sua felicidade Em dar o presente Não vou falar em dar Mas em dar o presente Mas enfim Tudo de melhor Pro meu irmão Muita saúde Paz, amor Sucesso Sabedoria Tudo de melhor Na vida Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiver gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau